Vou começar separando aqui o joio do trigo Esse aqui é o Santoro, só que não é o Rodrigo Cê entendeu porque aqui cê não argumenta Rodrigo Santoro, chama os 300 que cê não aguenta Pode chamar 300 de vocês que eu te mato Ele te mata, aqui aos 300 de Esparta Cê entendeu parceiro, não sai raciocinando Não tem a raça nem a sagacidade de um espartano Ah, pera aí cê não para, é voadora no meu peito E aqui é diz Esparta, então tá tranquilo Que aqui o papo é reto, bela sua referência Mas não tem o dialeto, suave mano Que aqui é no improviso, ele faz o... Eu faço o rap liso, então tá tranquilo Que aqui é de verdade, me murei um pouco Ah, não venha com essa convicção Faz rap liso, mas não tem nenhuma dicção Acha que sai invicto, não sei porque tá convicto Cê tenta bater de frente comigo aqui nesse verso que é lírico E eu acabo com você, tipo, versículos bíblicos Não sou crítico, nem crítico Mas eu me dedico, tô vendo que eu pratico Desse jeito que eu acabo com esses dois MC Ratico Dá pra entender que o meu flow é especifico Tito, versos bíblicos, esse é o vice E hoje eu te mato, me chame de apocalipse Isso que cê não entende, é isso que é verdade Te mato agora, meu mano, mostrando sagacidade É trezento de Esparta na moral Esquece que nos filmes eles morreram no final Cê não entende isso que eu falo Pegando esses dois MC fracos, já jogando aqui no ralo Eu que não, não é isso que se frisa Eles morreram no final, só que a rima que eterniza Cê entendeu, puta? Essa que é a visão Te falta compreensão, no rap não é sangue bom Ah, é que tu é só uma aposta Eternizada, hoje vai ficar a sua derrota Então dá tranquilo, que aqui eu mostro o som Versão sem talento do XX Tentacion Ah, cala a boca, cê não entende qual que é o meu recado Morreram depois de matar 25 mil soldados Tá entendendo o que eu tô te dizendo? Eu acho que não, por isso que essa cara de feia você tá fazendo É isso que você faz, é isso que cê erra Do que adianta matar e não vencer a guerra É isso que cê não entende, aí o aliado te matou E nessa batalha foi amassado Terminou, volta Gilson na voz Corta DJ E vai morrer, e vai morrer, e vai morrer Vem Vem Essa realeza de tipo um rei de Roma Então, cê não entende, aqui você não soma Você não soma, você não é somado Porque o Gil aqui é elevado, meu flow aqui tá ao quadrado Ah, é realeza mas eu tô suçu Eu vou arrancar sua cabeça e beber seu sangue azul Tá entendendo, mana, que é zegueiro de Zulu Se eu não entendo, só então vai tomar do seu Se quiser ter bem cachorro, se eu não venho me contar Nessa levada pesada, não pode se importar Pra você ainda é melhor você respeitar Porque quer rimar se ainda nem aprendeu a contar Pera aí, mano, o que é o rima é sem dor Corta seu pulso aí, irmão Nosso sangue é mesma cor, então tá tranquilo aí E aqui é o papo resto, é o Santona te mostrando E aqui é o dialeto, tá tranquilo que na rima agora eu vou além Vai beber o caralho, tu não é melhor que ninguém Então tá tranquilo mano, que aqui é de verdade Sai da casa, mas precisa ter um pouco de humildade Ah, um pouco de humildade, só que sem pra falar Isso tudo que nós fez, cê tem que fazer metade Porque seu verso não é envolvente Apocalipse tem as sete destes, duas tá na minha frente Vá, deixa eu falar, nem preciso terminar pra chegar e te amassar Porque parceiro, eu faço a rima, que chegue em atua Cê não faz com quatro rimas, eu faço mais que com duas Ei, ei, ei É tipo assim, é tipo assim Sou reanesa mesmo, isso, eu sou inteiro E hoje você morre igual o Ricardo III É isso que não estende, olha só Porque eu faço uma vida na sua frente, é só ver, ó Ah, mano, seu papo não venha com o meu de utilidade Realiza não, cê precisa de realidade Só consegui entender o que é ser de verdade Pra você te conta, você tem que fazer maturidade Pera aí, agora que eu mando o meu verso Não é besta, é sério, eu te recebo no inferno Então tá tranquilo, e aqui eu vou além Faria muito mais pro tempo de rap que vocês têm Ah, claro que não, é muita treta Cê me recebeu no inferno, eu vi o senhor lá no colo do capeta Você sentou e o bagulho é louco Cê entendeu? Eu faço muito e seis dois só faz pouco Uuuhi, ó, como que é isso?